A primeira situação de tentativa de arrombamento de caixa. E a segunda, que acho que estamos querendo ser mais fiel, é um surto psicótico do governamento. Até porque quando ele se evadiu, ele tomou de ação com o carro, a senhora. E ele pediu desculpas, porque, me desculpa, vou fazer isso aqui, me desculpa porque eu preciso sair daqui. Eu fiz uma besteira. Ele informou isso assim, não levou documento dela, não levou dinheiro, não levou nada. Levou o carro para ser evadido. Segundo informações, às sete e meia da manhã, ele vinha trafegando com esse veículo aqui pela via e subiu a calçada, vindo se chocar com uma parede de vidro. Conforme disseram também, não é aplicar com esse veículo. O suspeito participa de uma empresa e a gente não sabe de que forma ainda ele teve acesso. Mas foi intencional ou foi algum acidente? A princípio, intencional. Temos um suspeito. A empresa é a que se enfocada na vida do presidente Kennedy. Por enquanto, nós temos um responsável para saber se ele é o funcionário da empresa. Por enquanto, não sabemos ainda. Vamos verificar essa situação. Mas ele levou o caminhão na conversa. Informação que é um funcionário que temos da empresa aqui, inicial. E que ele conversou com o vigilante e conseguiu levar o trator, no caso, a máquina. Infelizmente, não sabemos se ele é o funcionário. Tinha um policial militar utilizando caixa no momento. Não sabe, utilizando caixa no momento da situação. Viu, viu, viu o suspeito. E quando viu o documento, ele viu que realmente se tratava da mesma pessoa. E aí Muito obrigado. Obrigado.